E aí galera, já chegamos no TNU School, onde vai acontecer o encerramento da grande festa do cinema brasileiro aqui no exterior. Bom, é o grande chozado da Vanessa da Mata, como você pode ver, linda. No outro país, filme da nossa própria língua, nosso povo, é muito legal. Uma excelente arte do evento. Eu acho esse incentivo grandioso, assim, você poder mostrar um pouco do que você faz, do como você pensa no teu país e trazer para outros países e formar um público. Porque aqui em Nova Iorque parece que já tem um público, já está se formando uma plateia que vem para ver os filmes brasileiros. Eu acho isso de uma generosidade, assim, e grandioso mesmo. Acho uma iniciativa maravilhosa também, que tem muito americano que quer conhecer. Então, acho que abrir essa porta é o mais legal, sabe? Fazer essa troca de cultura, de você conhecer mesmo o cinema brasileiro. E eu achei esse intercâmbio muito legal. Com certeza. A Vanessa da Mata. Adoro, adoro. Já vi um show dela, acho ela uma pessoa maravilhosa. E vamos aí, né? Ver daqui a pouquinho o show dela. Vocês, obrigada. Obrigada, também. As pessoas conheciam o Brasil pela música, pela dança, principalmente Nova Iorque. Agora o cinema está pegando outra dimensão. O que o lance vai para... Isso tudo mostra que nós devemos apoiar aquilo, que nós devemos estar juntos, que nós devemos participar de qualquer movimento moral que leve. E agora o cinema está pegando outra dimensão. Oleh. 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 O läh. As estações, nada voam, tantos motivos pra deixar tudo como está Nem desistir, nem tentar, agora tanto faz Estamos indo de volta pra casa O que você achou do show? Maravilhoso, muito talentosa e uma beleza estonteante Acho que ela encantou o público Estamos aqui com a Vanessa da Mata, esse mulherão, olha o tamanho Um finalzinho do show dela Eu acho ótimo, acho que a gente é um reflexo disso também Acho que o cinema brasileiro está passando cada vez mais Acho que tem um mercado enorme pra ele E quanto mais cresce mais a gente tem motivação, história E dinheiro também pra fazer cinema, pra fazer música A música está junto disso Achei ótimo, achei ótimo participar desse evento também Parabéns, Vanessa, um belo show Isso, com essa mamada aqui, esse carinho, esse amor Quem é que não quer voltar? Muito obrigado E aí Ingrid, o que você achou do show? Foi emocionante ver esse teatro lotado, música brasileira, filme brasileiro Foi um prazer pra mim ter apresentado no Festival de Cinema Brasileiro Uma cidade como Nova York, que eu amo tanto E o show da Vanessa da Mata Com certeza o nosso cinema está começando cada vez mais A nossa música já é bem conhecida por aqui E tem mais espectadores assistindo E aí galera, infelizmente o final da matéria já está chegando Você pode ver aí todo mundo aguardando os negócios do show da Vanessa da Mata Eu estou começando gente Acesse aí BrasilConnectionUSA.com Vamos lá Perdão Tchau Obrigado.